O Whindersson Nunes tem fama de ser benevolente e ajudar pessoas necessitadas. Alguns usuários estão aproveitando a boa vontade do Whindersson e fludando seu Twitter pedindo diversas coisas. Ele compartilhou alguns dos pedidos inusitados que anda recebendo. Me dá um HB20 2018? Windy? Me dá um suplemento? Ou um vale alimentação fitness? Me dá um pão? Whindersson, me dá 20 mil pra eu comprar um pai? Enquanto isso... O youtuber Wante falou sobre uma nova política do Instagram de direitos autorais que está derrubando postagens. Ele tweetou. Pelo que soube, o Instagram agora também está a mandar abaixo vídeos que contenham música protegida por direitos de autor. Acho que afeta posts e stories. Mas não tenho bem a certeza. Se vos acontecer, digam-me. O Wante também postou os seguintes stories. Pessoal, eu estou agora no carro. Eu fiz uns tweets a falar sobre o Instagram agora começar a bloquear as músicas e mandar os direitos abaixo. Como eu estava a dizer, eu parei sem querer. O Instagram começou a bloquear posts, a dizer este post não é visível no teu país. A mandar direitos que tenham música com copyright abaixo. A mandar posts com música com copyright abaixo. O próprio Twitter já está a mandar posts abaixo e o pessoal está a dizer que eu estou a mentir. Estão a dizer que isso já existia, mas não. Nunca tinha existido. Este vídeo está bloqueado no teu país. Nunca tinham proibido as músicas no Instagram, aliás. Eles tinham literalmente uma aba onde tu pedias pôr música e agora estão a mandar abaixo se usás essa aba. Come on, pessoal. Pensem um bocadinho, por favor. Até no YouTube está a acontecer cada vez mais. E eu fiz um tweet sobre isso também. No YouTube eu estou a receber imensos e-mails a dizer cada vez mais que os meus vídeos têm copyright e copyright. As plataformas já tinham isso. Pelo menos o YouTube já tinha e o Facebook acho que também já tinha começado a ter quando começou a disponibilizar vídeos na plataforma. Mas agora está muito mais agressivo. O Twitter a mandar posts abaixo, o Instagram a mandar directs e stories abaixo. What the fuck? Pessoal, continuem a não acreditar no artigo 13. Eu cada vez mais também tenho menos vontade porque vejo que o pessoal está-se a cagar para isso. E honestamente há alturas em que me apetece nem sequer falar disto e nem sequer dar-vos notícias sobre isto porque o pessoal me manda a merda. Desculpa, eu desabafo, pessoal, mas já, eu estou-me a preocupar mais com isto porque eu tenho alternativas ao YouTube, pessoal. Eu posso fazer outro tipo de cenas. Eu estou-me a preocupar com isto porque isto está realmente a ditar o futuro da internet. E há mesmo assim, pessoal, que é burro o suficiente para não se aperceber que isso vai... E para o pessoal que diz que isto é sensacionalismo e nós estamos a tentar espalhar falsas mentiras, meu, quando as merdas começarem a acontecer e já estão a acontecer, depois venham falar. Agora vão lá fazer directs e façam posts e depois vocês acontecerem. Ah, afinal, já, é isso. Está-se bem, pessoal? Fiquem bem. E também é notícia! A Daniele Kovarik, mãe do John Vlogs, resolveu vir a público contar tudo o que sabe sobre esse furdúncio entre o John e o Edu e também sobre os grupos Breakman e Neagle. Ela revelou informações bombásticas que até então ninguém sabia. Daniele tuitou. Tudo começou com a surpresa que o John fez na mansão para o Rabicó. E sobrou pra mim porque o chefão da Breakman achou que a ideia foi minha da festa da mansão. Vê se pode. John é família e queria fazer surpresa para o amigo. Será que ela está se referindo à festa surpresa que o John fez para o Rabicó em novembro? E será que isso tem algo a ver com a festa ter irritado os vizinhos? Confira um trecho. Então, galera, eu fiz aqui uma festinha para o Rabicó aqui em casa. Chamei várias pessoas, vários influencers. E, cara, a partir de agora eu vou trazer aquela ediçãozinha para vocês. Entrei. E, cara, a partir de agora eu vou trazer essa ediçãozinha para o Rabicó aqui em casa. E, cara, a partir de agora eu vou trazer essa ediçãozinha para o Rabicó. E, cara, a festa foi muito boa. Foi maneiro, deu para se divertir e os vizinhos, deu ruim aqui que os vizinhos chearam para caraca. Falaram que na próxima vez vão ligar para a polícia. Deu ruim, mas a festa foi boa. Missão dada, missão cumprida. Vou mostrar para vocês como é que está lá embaixo, né? Porque, mano, está um brilho. Olha essa casa como é que está um brilho. Olha essa casa como é que está um brilho. O que é isso, mané? Olha, está um brilho. Olha, olha, olha. Um brilho, um brilho. Parece que é novinha. Nunca esteve tão brilhante assim, mas... Daniele continuou. Eu e meu filho somos muito amigos. E isso incomoda muitos, pois não fazemos nada sem um consultar o outro. Gente, não tem treta. Meu filho saiu para morar com um amigo de boa porque não queriam mais Rabicó na mansão. Mandaram Rabicó sair e John não podia deixar o amigo sozinho. Eles se conhecem há muitos anos. Esse papo de Breakman e Neagle que eram amigos, isso é mentira. Até a Treta News postou isso. Foi quando o Victor Trindade, do Neagle, comentou. Oxe, agora você e o Treta News sabem da minha vida e eu não? Bacana! Daniele respondeu. Vai me dizer agora que você era amiguinho da Breakman. Pergunta eles aí o que eles falavam até outro dia, inclusive comigo. Victor respondeu. Senhora Daniele, sei muito bem o que falavam sobre a gente. E igual falávamos deles. Só que como gente grande, conversamos e nos resolvemos. Ótimo Natal pra senhora e amor no coração. Daniele continuou. Quando eles foram na mansão gravar com a Afrein, foi pra acalmar os fãs porque estava tendo muitos haters. E estavam prejudicando ambos. Enquanto isso acontecia, o Afrein tuitou. Se já saiu, não tem por que se incomodar com o que acontece aqui dentro. Make sense? Daniele viu esse tweet do Afrein e comentou. Mas quem está incomodado? Se está mandando recado para o John Vlogs, está enganado. Porque até pouco tempo atrás você queria sair também, né? Quer que vocês, John e João, me ligaram. Lembra? E continuou. Edu, Kof e John não brigaram. Só acho que ele ficou pê porque John saiu. Gente, Edu não tem treta com o John. E sim com a mãe do John. A mãe do John xingou ele conforme falei em outro Twitter. Pra quem não sabe, John até foi na mansão depois que os Neagle entraram lá. Mas ele não viu eles, só o Edu mesmo. John está de boa, gente. Gente, John não está nem aí pra treta. Mas a mãe dele viu coisas que não gostou e resolveu responder as perguntas que recebe. Só isso. Nem com o John tenho falado, que ele está todo ocupado em São Paulo. Gente, não quero saber mais de Neagles e Brakeman. Chega, né? Que bom que se tornaram amigos. Paz e amor no coração. Tá chegando o Natal. E vamos agora nos concentrar nas coisas boas. Amo todos vocês. Não vou responder mais sobre essas perguntas, tá? E também é notícia! A Roma Gaga ficou desesperada após ficar sem internet. E chegou a levar vassouradas de sua mãe. Confira. Ai, gente. Meus stories estão demorando pra postar, viu? Tá babado a internet. Na madrugada ainda consegue postar alguns, né? Mas é isso. Entendeu, gente? Estou demorando porque eu estou sem internet. Gente, o pior que aqui parece que já é umas quatro da manhã. Né, mãe? Tem ninguém mais na rua, né, mãe? Tá, mãe? Gente, tem ninguém mais na rua. E só são onze da noite. É o quê, mãe? Aqui não tem o bisone, não. Mulher, mas é muito cedo, mulher. Onze da noite, menina. É. Não tem o que fazer. Essa ela aí tá acordando. Olha, se vocês passam a noite virando lubisono, o pessoal daqui não passa, não. Só isso. Raimunda, a sincera, gente, a gente tava aqui, a minha irmã reclamou que a TV tava muito alta, você acredita? Aí, ó, a gente pediu assim, mãe, baixa. A mãe falou de novo, baixa. Ai, meu Deus, não funciona não, moleque. Eu quero internet! Eu quero internet! Eu quero internet! Eu quero internet, mulher! Sai daí! Sai, mãe! Sai daí! Sai daí! Não! Eu quero internet, mulher! Não consigo postar nada! Eu quero internet, mulher! Eu preciso! Ah! Você quer? Ah! Meu Deus! Ah, eu preciso sair cerveja também, porra! Mulher, eu aqui, eu não quero postar. Eu não consigo viver, mulher, sem internet, mulher! Sai, mãe! Eu quero internet! Ai, quer ver a minha prata? Sai daí! Mulher, pelo amor de Deus, não! Ai, não tá dormindo, ninguém tem sucesso! Não é você que tá sem internet, ó, que ó, não pega! Eu preciso viver da internet! Eu não preciso de internet pra eu viver! Eu não preciso! Mas eu preciso! Precisa! Ah! E também é notícia! A Luísa Sonza ficou triste por não poder ir no show da Ivete Sangalo e pediu desculpas no seu Instagram. Confira! Ai, gente! Essa série é muito bonita! Eu choro! Choro! Ai, mas é muito bonita, gente! Regina é muito bonita, Regina! Hoje eu tô emotiva também, porque eu trabalhei até tarde e eu não consegui chegar a tempo pra ir no show da minha ídola, Ivete Sangalo, e isso me deixou muito triste, porque eu nunca tinha ido. Eu nunca fui num show dela e eu tava tudo certo pra hoje eu ir, nossa, tava tudo certinho, ingresso, tudo, até minha roupa eu tinha programado e eu não cheguei a tempo, quando eu cheguei em casa ela já tava mais na metade do show e eu não pude ir, mas eu tenho certeza que não faltarão oportunidades e Deus vai me dar um momento certo e obrigada por ter trabalho, né, Deus? Então foi por um bom, uma boa razão. Então é isso, galera! Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!